100% a massa pelo comprimento, massa pelo comprimento, essa é a minha densidade. Ora, se eu quero saber quem é dm, quem é dm? dm vai ser igual a rô, a densidade vezes dx, concorda? rô, derruba, a densidade é dm. Tá certo? Um dm, densidade, ele tá me falando. Eu mudo aqui. Vamos chamar isso aqui de uma densidade delta. É uma densidade linear. Concorda? É a massa pelo comprimento. Então, para qualquer distância, delta x, a massa ali é o delta x vezes a densidade. Então, em particular, se eu for um delta n, isso aqui vai ser delta x vezes delta x. Tendo isso, eu substituo aqui o campo de integral. Fiz o que? Bem devagarzinho. x2, o meu dm vai ser, então, delta dx. Mas quem é delta? Delta é m sobre r. Então, essa integral passa assim, x2, m sobre r, dx. Agora, se eu deveria ter colocado desde o início, eu estou entregando de onde para onde? Eu estou entregando daqui até aqui, concorda? De zero até r, certo? Para calcular o momento de inércia de toda a barra de zero até r, de zero até r. Ora, esse cara aqui, m e r, são constantes, sai da integral m sobre r e que é a integral, bem devagarzinho aqui, de x2, dx. Quem é essa integral x2, dx? Qual é a função que, quando eu derivar, vai dar x2? Isso. Então, eu fico aqui com m sobre r e essa integral aqui vai ser x3. Quando eu derivar, vai virar x2, mas eu tenho que ter um terço aqui, porque o 3, lança 3 e aí vai dar o x2. Está certo? Então, esse é o resultado dessa integral, substituído isso contra o zero e r. Ok? Isso me dá, então, m sobre r, substituindo aqui, x, fica, então, dx sobre 3 e substituído de zero, que esse termo de nula. Então, a resposta é essa daí, meu momento de inércia. Simplificando, eu tenho, então, um terço de m, n2. Tranquilo? Então, esse é o momento de inércia de uma barra de comprimento hélio, massa m, se eu estiver girando em torno desse plano. Pergunta, se eu estiver girando em torno do centro de massa, que é o momento de inércia, é o mesmo? Não é possível. Como é que ficaria a integral? A integral ficaria de, sei lá, menos zero sobre 2, a mais zero sobre 2, de x2, eu tenho que recalcular essa integral. Tranquilo? E o que é que vocês vão achar, se vocês fizeram essa conta, eu vou fazer o que eu sei de igual. Então, a resposta vai ser, em torno desse ponto, o momento de inércia, vai ser 1 sobre 12, m, l2. Verde, se quiser. Ok? Então, o momento de inércia depende do ponto de rotação. Eu não vou demonstrar, não tem um tempo, para fazer isso aqui hoje, mas existe o chamado teorema dos eixos paralelos. Eu, se eu estou girando em torno desse eixo, esse cara pode girar em torno desse eixo normal ao quadro, esse eixo é paralelo a esse. Então, o que é que diz o teorema dos eixos paralelos? Diz que se eu tenho o momento de inércia no centro de massa, para qualquer outro eixo paralelo, não precisa ser esse aqui, pode ser outro, qualquer, qualquer outra posição, Então, o novo momento de inércia vai ser, o momento de inércia no centro de massa, mais n, l2. O desse d é a distância do centro de massa para o novo motivo de rotação. Nesse caso, aqui, quem é a distância aqui? Então, esse d é l sobre 2. Então, você diria 1 sobre 12, ml2, mais n, que é l sobre 2 ao quadrado. Isso aqui deve dar um momento de inércia nesse ponto. Verifique que isso dá um texto de ml2. Então, está muito bom para o lado. Está certo? Então, o que é que nós sabemos fazer? Sabemos calcular o momento de inércia de qualquer curto em relação ao centro de massa. Matematicamente, pode ser complicado resolver essa integral, l2, d, dependendo da simetria do curto e do ponto de rotação, pode ser complicado. Mas, isso é um problema de matemática que, formalmente, a gente sabe calcular. Está certo? Então, é... Dá um momento de inércia. Então, eu vou colocar aqui na nossa tabelinha. Então, eu tenho uma relação entre velocidade de ômega. Lembrando aqui no aparelho, V é igual a ômega L. A, grande do vento, é algo de R. E eu tenho uma expressão da energia cinética aqui. A energia cinética, no movimento linear, é dada por um meio de N, V2. Aqui, como é que fica a expressão da energia cinética? Um meio de I, ômega L. Então, tem essa similitude de expressões, onde você tem a velocidade linear e a velocidade angular. Aqui é a massa, aqui é o momento de inércia. E o momento de inércia, a priori, eu sei calcular para qualquer objeto, girando em torno de um eixo de rotação. Tranquilo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer para vocês é apresentar um conceito importantíssimo na descrição da dinâmica de rotação, que é o conceito de torta. Ou seja, para apresentar, imagina, vamos voltar a essa situação simples aqui. Aqui, vamos voltar a situação em que eu tenho uma pequena massa na posição, que é presa a massa, aqui de massa desprezível, está certo? Então, esse cara está girando aqui, nesse círculo de raio. Ok? Aí, sobre esse cara aqui, eu posso aplicar uma força F em qualquer agência. Se eu for preso no ar, isso você pode, eu estou simplificando aqui para a gente visualizar. Você pode imaginar um corpo qualquer, girando em torno desse ponto. Então, se eu pego um D, um Δm aqui, e ponho toda essa descrição que eu estou fazendo para essa parte de ímã aqui, eu posso descrever para esse elemento aqui e generalizar depois. Mas, vamos tomar esse cara aqui e, sobre ele, estou aplicando uma força F. Está certo? Está razoável para vocês que a componente F que vai me fazer esse cara girar, vai variar a velocidade angular, é essa componente transversa aqui. Concorda? Por quê? Porque essa componente aqui está na direção radial, ele não vai modificar o movimento se tiver uma arte, se você tiver uma posição bem definida, um esco bem definido. Aí, ok? Ou seja, se você quiser girar a porta, você vai exercer uma força o mais transversa possível em relação à porta. Não é isso? Você não vai aplicar uma força... Vamos fazer uma demonstração aqui, tá? Essa força aqui não é eficiente de jeitinho. Quanto mais transversa eu aplicar aqui, mais eficiente é essa força. Melhor. A maçaneta foi colocada nessa extremidade da porta. Dificilmente se vai se montar uma porta com uma maçaneta aqui, porque ele ficou com isso. Então, é razoável colocar. Se alguém quiser abrir a porta, ele não vai aplicar a força aqui, vai aplicar a força aqui. O mais longe possível do eixo de rotação. Não é isso? O exemplo também do dia-a-dia é que se você quiser... Hum... Olha lá. É uma... Parafuso. Seja...